Vamos saber como fica o tempo amanhã? Samara Fagundes. Olá, boa noite. A previsão é de tempo fechado na madrugada desta quinta-feira em todo o estado. Céu encoberto nas regiões Agreste e também em todo o litoral de Sergipe. Tempo parcialmente nublado lá no Alto Sertão. Pode chover rápido na região sul. O mês de agosto começa com temperaturas mais baixas, principalmente no Agreste e Alto Sertão. Em Aracaju, amanhã, céu encoberto durante todo o dia. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Umbaúba, tempo nublado. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Santana do São Francisco, tempo fechado por lá. A temperatura ainda mais baixa e varia entre 17 e 29 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve a moderada. E a velocidade pode chegar a 19 km por hora. Agora, informações da Tábua de Maré na capital. Nesta quinta, maré baixa às 10h30 da manhã. Alta às 4h43 da tarde. Mínima de 25